Temos vídeos todos os dias, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades das novelas. Keyla, Tina, Benê e Ellen apoiam Lika. Malu sugere que Edgar tente seduzir Marta. Marta conversa com a advogada e comunica a Lika as opções que tem contra seu pai. Edgar chega a casa de Marta e ela decide ir a delegacia. Deco manda uma mensagem para Keyla. Boris e Doris conversam sobre o problema criado por Edgar e Lika. Julinho atrapalha o namoro de Josefina e Rony. Boris pede para Edgar convocar uma reunião de pais. Lika fica intimidada ao chegar à escola e Tina a apoia. Clara provoca Lika com a ajuda de alguns alunos e reage com despeito ao ver Felipe consolar a rival. Benê não se conforma com a demora para consertar seu quarto. K1 implica com Benê que a enfrenta.